O crime aconteceu na rua Professor Mário Godói, no bairro Sergismundo Pereira, aqui na cidade de Uberlândia. Era troca de turno dos funcionários de um motel. As marcas de tiro ainda estão na parede e no portão de saída dos funcionários deste estabelecimento. De acordo com testemunhas, um homem em uma moto chegou e realizou vários disparos aqui na região. Algumas pessoas estavam saindo do serviço, mas o rapaz pelo qual o autor dos disparos chamava o nome, um tal de Leozinho, não estava aqui na hora do crime. Os tiros não atingiram ninguém. Esta funcionária, que não quer mostrar o rosto, contou que também saía do turno de trabalho e quase foi baleada. Ainda assustada, ela conta que o tal Leozinho, ao qual o atirador se referia, é namorado de uma colega de trabalho. O que ela já falou para você a respeito desse namorado dela? Ela não comenta sobre esse namorado, só que eles namoram não tem muitos anos já. Ele é meio nervoso. Segundo testemunhas, o suspeito estava sozinho em uma moto verde e a polícia ainda não tem pistas dele. Nós tentamos falar com a direção do motel, mas ninguém quis comentar o assunto. Olha, isso foi na parte de fora do motel. Então se entende como a gente está passando a informação.